O falecido, recentemente falecido, um poeta alagoano, Ledo Ivo, que eu conhecia de Alagoas, de Vidas Secas, etc. Ele deu uma entrevista, saiu no jornal assim, que gostariam de convidar um cineasta para fazer parte da Academia. E o nome que ele gostaria de indicar seria o meu, Deus Pesas. Aí o jornalista me telefona e perguntou, você quer ir para a Academia? E eu, idiotamente, fiz a pose, como todos que têm vontade de ser acadêmico, faz. Eu não posso ser candidato porque eu não tenho tempo de escrever livros. Olha que resposta idiota, meio pernóstica, boba. Pronto, o Ledo Ivo disse, você nunca mais vai ser candidato à Academia, você está fora do páreo. Mas o tempo passou, passou, passou e finalmente, eu nunca pensei em candidato a Almeida. Mas o convite do Eduardo Portela, que eu tive um bom contato anteriormente, antes dele ser presidente da Biblioteca Nacional, e o Eduardo me convidou para ser novamente candidato. Me perdoando, mas dessa vez eu posso ser candidato porque eu já publiquei um livro. Desde que eu entrei para a Academia, eu criei um cineclube, é toda sexta-feira, faz um programa de cinema, tem uma sala de cinema boa, e também um prêmio para o melhor filme, a adaptação literária. O tempo que eu era cineasta, apenas cineasta, a conversa era sempre muito difícil, porque a nossa vida de cineasta é dura. Eu consegui o dinheirinho para fazer o filme, o concurso, não sei o que. E tem a censura, e tem mais isso, e tem mais aquilo. Toda vez, dois ou três cineastas juntos, é um momento de lamentações, de promessas, de política, de transar alguma política a favor do cinema, ou contra alguma coisa, ou acadêmica. A primeira coisa que eu voltei é usar a gravata. Fiquei com a minha idade, então, fiquei elegante, fiquei uma pessoa respeitável. Mas o cineasta tinha que estar com brujinha, com camisa solta, assim. Eu encontro pessoas que me ajudam em muita coisa, as conversas, os livros, as discussões, as conferências. Dê uma distância do dia a dia. Claro que eu não perco o contato com o cinema, evidentemente, que eu tenho filme para fazer, tenho filme pendurado. Mas eu tenho esse momento de prazer, de falar, ou melhor, eu falo muito pouco, porque eu não entendo muito, mas eu de ouvir pessoas importantes falarem literatura, do que está rolando no mundo. Então, poxa, é outro mundo. É um privilégio de estar aqui, né, porque com tantos... É uma base que é bastante, enfim, confortável. Em sendo acadêmico, é mais do que natural que eu produzo uma obra literária. O que é mais, digamos, viável para um que não é o escritor, para um acadêmico que não é o escritor profissional, para um escritor, é um livro de memórias. Contar as memórias, talvez. Mas não dá tempo, tem tanta coisa que ainda não dá tempo de fazer. De vez em quando, deixa um registro, uma lembrança que é importante, etc. Mas esse livro vai sair, vai sair. De vez em quando, deixa um registro, 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 um registro